Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri sempre deputado será forte questão com a Lamentações com a Estocolata e Moro que já fazemos tudo. Nós temos o Hospital Nacional de Vida Valadares e o Centro de Saúde de Valo, nós temos o Posto de Saúde, nós temos o Posto de Saúde, nós temos o Posto de Saúde, nós temos áreas remotas, nós temos o Brasil, nós temos o Brasil. Sim, a situação acontece, também há morros, há morros especialistas, há morros que são essenciais, há morros que são essenciais, há morros de tamor, há morros de centro- fabulous, há morros, há morros, há morros que são essenciais. Mas, por isso, Uma primeira explicação, a mim foi em audiência do Ministro da Saúde, e a semana passada, a informação é que a gente está em stock-out, mas a gente mora especialista. A gente não é que acontece o stock-out, mas a gente mora essencial, lá acontece o stock-out. A informação é que a gente mora com a Ministra da Solidariedade Social. Mas na realidade, a gente mora com pacientes e a família, a gente mora. A gente mora com a audiência do Ministro da Saúde. A gente mora com a gente mora com a gente mora com a gente mora com a gente mora. Sim. E tem Elisema mora com a gente mora com a gente mora. Primeiro, a ministra do escri o seguinte é, dizem que o Ministro da Saúde, mas como o Ministro da Saúde, a gente mora com a gente mora com a gente es Então, os especialistas estão disponíveis em 82% e os dados estão disponíveis. Então, os especialistas estão disponíveis em 82% e os dados estão disponíveis. é oitenta e oitenta e sessenta e quatro, no nosso stock-out é oito por cento. Se tiver dados com os exames, não é a Ancata, é muito disponível ela. E não temos dados com os exames. Agora, vai no Hospital Nacional de Vida Valadares, no nosso hospital, centro-saudi, hospital-referral, no nosso posto-saudi, ele começa a trabalhar com os exames. Agora, não há mais, o ministro tem que traçar as suas dúvidas, não é problema. E tem um mecanismo baseado, um mecanismo de compra, não é distribuir. E tem um mecanismo que não é processo. Os orçamentos são muito importantes para a gente, mas quando a gente tem que comprar, de compras em Morro, lista de item que tem que ser o diretor do município, diretor do município é o diretor do município do Ministério do Saúde, direção de farmácia do Ministério do Saúde e não sei o que tem que ser o diretor do município, para todos os compras. Quando eu estou aqui, a distribuição de São Paulo em Morro, então a lista de pedidos Eu sou a Sáudia de centro-sáudia. O centro-sáudio é a Sáudia de centro-sáudia e o centro-sáudia de diretor do município. O município de Sáudia de Sáudia de Sáudia de direção de farmácia do Ministério Sáudia e o número de Ráudia de Sáudia de Sáudia de Sáudia. Isso é uma prosedura. Mas durante a semana, a gente tem uma informação sobre a população, quando a gente está em hospital, a gente tem que pedir para a paciente que a gente vai fazer a clínica para a farmácia? Sim. A gente tem que fazer isso. 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 E tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. Então conseguimos fazer isso. Problemas acontecem? Claro que a gente faz isso. E tem que fazer isso. A gente ajuda essa vida. Isso significa que ela está... Então, o hospital nasional de Gido Baladaris, hospital referral, que atende pacientes de morrer, foi a stock-out. Agora, eles tinham perguntas, se não é a stock-out, se não é a morrer de morrer, se não atende a pacientes de morrer, se não é a morrer de morrer, também é a stock-out? Eles não tinham perguntas. Sim, ainda falta de controle do Ministério do Sáudio. O Ministério do Sáudio, o Departamento de Direção de Inspeção Geral do PMK, mas também temos competência para a inspeção geral do PMK distribuir. E assim, o senhora deputada, isso não é garantido? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?